Um dos últimos casos de crime virtual que teve repercussão no Estado foi do ex-estudante e ex-professor de História Fabrício Cunha. Ao todo, 120 vítimas procuraram a polícia para denunciar publicações de autoria do ex-professor. As postagens de Fabrício se referiam aos negros como raça inferior e aos índios como animais irracionais. Segundo dados da Delegacia de Repressão aos Crimes de Alta Tecnologia, o Piauí registrou em três meses 128 ocorrências. Os crimes de citação ao ódio na internet podem ser divididos em três tipos. Todos com previsão de multa ou de detenção. No caso da calúnia, pode chegar até a dois anos de prisão. A detenção mínima para a calúnia é de dois anos. A difamação pode gerar de três meses a um ano e multa. Injúria. De um a seis meses com multa. A partir do momento que aquela pessoa foi ofendida em determinados casos, é necessário que essa pessoa procure de imediato uma orientação jurídica e se ela não conseguir realmente fazer esse print, não ter o conhecimento necessário para realizar esse tipo de modalidade, o que é necessário? Guarde as mensagens, porque ato notarial não necessariamente ele visa apenas o print, ele visa aquela mensagem que foi obtida diretamente daquele dispositivo eletrônico, seja computador ou seja do próprio smartphone, seja do tipo de dispositivo móvel. Então, além do próprio print, se ele não tiver acesso, que ele guarde aquela mensagem. E aí, a partir do momento que ele tiver uma orientação específica de um advogado especializado nessa área, ele vai ter uma certa garantia de como agir nessas situações.